Quem me dera ao menos outra vez, ter de volta a menina que eu peguei Eu queria só saber se era amor de verdade, quando ela perguntou quantas negra eu tinha Quem me dera ao menos outra vez, se divertir com aquela nossa brincadeira De pegar você e tirá-la do chão, dando um tapa na sua perna Quem me dera ao menos outra vez, perguntar o que você queria comer O que você lanchou na cantina ali, eu vou querer também igualmente Quem me dera ao menos outra vez, que da roupa que queria ter Te levar atrás da sala e conversar bastante A gêmea ouviu o que a gente tinha a dizer Quem me dera ao menos outra vez, que aquele beijo importante Não fosse só vê-lo, e se um beijo é ardente Quem me dera ao menos outra vez, te ver todo dia e toda vez Existimos nós mesmos e não vocês, eu sou saudade, que quase eu fico triste Eu fiz o dever e escrevi seu nome, que pena Assim te fiz especial para mim Quando eu vi que aquela era você E me alegra do centro ao jardim E é só você que tem essa mania boa de me seguir Esse lindo caminho E tudo que eu observei Quem me dera ao menos outra vez, te mostrar que é melhor que existe Te falar com amor é perfeito e que nós dois vamos ser felizes Quem me dera ao menos outra vez, fazia com que o meu pescoço você arranhe Ficou vermelho e sendo assim, o meu corpo você deixou marcado Quem me dera ao menos outra vez, com a mais bela mina O mais belo colégio, não tenha deixado por ser imponente Eu fiz o dever e escrevi seu nome, entenda Assim pude fazer o especial para mim Quando eu percebi que era só você Que me alegra do centro ao jardim E é só você que vem com essa mania boa de me seguir Esse lindo caminho E tudo que eu observei Não fosse só selo E se um beijo ardente Tentei te pegar E eu consegui E é só você que vem com essa mania boa de me seguir E é só você que vem com essa mania boa de me seguir E é só você que vem com essa mania boa de me seguir